Música Em rosa clara te vi, rosa morta te deixei ir. Em rosa clara algum dia te verei. Na lua vinda te fiz, lua vinda te entreguei. Era vela o que seria, saberei. Ai amor, amores, tenho mais de um cento. Bonecas primores, cabeças de vento. Cabeças de vento, não as quero eu não. Ai amor, amores do meu coração. Música Em rosa clara te vi, rosa morta te deixei ir. Em rosa clara algum dia te verei. Ai amor, amores, tenho mais de um cento. Bonecas primores, cabeças de vento. Cabeças de vento, não as quero eu não. Ai amor, amores do meu coração. Cabeças de vento, não as quero eu não. Cabeças de vento, caminhando por noção. Cabeças de vento, não as quero eu não. E ai amor, amores do meu coração. Você vai nos ouro, amores do meu coração. Obrigado.